E aí, pessoal, tudo em Sigma? A dica de hoje é como fazer libras com chroma key usando a Aten Mini Pro. Antes, porém, de passar para a dica de hoje, eu queria dar uma dica ainda mais legal. É assim, eu ouvi dizer que para quem adquirir a sua Aten Mini, Aten Mini Pro, Aten Mini ISO na Sigma, o treinamento será na faixa. Porém, é por tempo limitado. Então, se eu fosse você... Vamos para a dica, então. Uma das coisas mais bacanas que tem na Aten Mini Pro são, sem dúvida alguma, o Multiviewer. O Multiviewer com uma teclinha aqui, a gente acessa o Multiviewer, a saída HDMI, o Multiviewer. A gravação, basta colocar um HD aqui na saída USB para gravar. E, sem dúvida, a possibilidade de fazer stream pela rede. São três coisas interessantes. Mas o chroma key é especial, porque ele tem alguns controles que permitem, além do chroma key, deixá-lo em picture-in-picture. Exatamente o que precisamos para trabalhar com libras. Então, vem comigo aqui. Vou aproveitar, então, o recurso do Multiviewer e mostrar no Multiviewer. Vamos passar aqui para a câmera 1, onde tem o software. Primeira coisa, então, é upstream key, chroma, e selecionar o source. A fonte é a câmera 2. Então, eu vou colocar aqui câmera 2, que é essa aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é chroma sample. Quando eu seleciono chroma sample aqui e clico em preview, preview, olha que bonitinho. Está vendo este quadradinho aqui? Olha no Multiviewer lá em cima, olha o quadradinho aqui. Olha onde ele está. Eu vou aumentar o tamanho deste quadradinho de amostra. Olha só, este quadradinho está bem aqui. Está bem aqui o quadradinho da amostra. E quando eu clico em preview, eu vou deixar aqui a câmera 1,1 no preview, que é a câmera do software. Quando eu cliquei no preview, olha só, já apareceu um preview do chroma key. Muito facinho. Então, este quadradinho selecionou justamente a região da tela, a região azul, para ele cortar. E já fez um recorte, já muito interessante. Então, está vendo? Este quadradinho aqui, quando eu ponho a mão nele, olha que belezinha. Olha que belezinha. Ele está tentando justamente pegar o recorte, aquilo que está aqui, a minha mão. Então, olha que efeito mais bonitinho. Já fez este recorte, porque eu selecionei o preview e tenho aqui este sample aqui. Certo? E agora eu tenho pouquíssimos ajustes para fazer. Pouquíssimos. Foreground. Background. Olha a mesa. Background. O mais interessante aqui, olha, Key Edge. Estou olhando um pouquinho para cá, porque o meu monitor está bem aqui ao lado. Key Edge. E o mais legal, olha, eu tenho aqui, olha, controle de spill. Vamos tirar. Está vendo? Aqui o reflexo da mesa. Spill. Olha só. Estou mexendo aqui, olha, tirei o spill. E aqui tem os ajustes de cores, olha, brilho, se for necessário, olha, brilho. Flare. Supressão de flare. E os ajustes de cor? Saturação. Vermelho, verde, azul. Todos esses ajustes. E o mais bacana agora aqui, é isso aqui, olha. Flying Key. Eu vou selecionar Flying Key. E vou pressionar aqui, olha, Key 1, que é o Preview. Preview. Olha só. Já ficou automaticamente no Preview, olha, pequenininho. Por quê? Está com essas dimensões de X e Y aqui, olha. Está, olha. Então, olha, posição, o tamanho, olha, está 20%. O tamanho, está vendo ali no Preview, posição Y, olha. Já vou posicionar Y, posição X, olha só. Estou aqui. Já tenho um Picture in Picture aqui no Preview, tá? E quero mudar o fundo. Então, eu vou vir aqui em mídia. Vamos carregar uma foto aqui. Pode ser essa aqui, olha. Vou passar essa foto aqui para o Media Player 1. Vamos deixar no Preview aqui o Media Player 1. Olha só, já está aqui a foto ali. Vamos fazer um ajuste do Y, olha, aqui. E já podemos mandá-la para o ar. Só que ela está no ar com a câmera 1. Olha, vamos mandá-la para o ar, aqui. Ou mandando aqui no Key. Apertando o botão Key do Atem Mini. Pro, olha, botão Key. E vamos mudar só o fundo. Vamos colocar o Media Player 1. Prontinho. Aí está o Picture in Picture com o Chroma Key para fazer Libras. Olha lá. Ok? Essa foi a dica de hoje. Libras com Chroma Key. Se gostou do vídeo, deixa de dar um thumbs up para a gente. Pode se cadastrar no canal, acionar a campanita. E te vejo no próximo vídeo. Até lá. Tchau. Tchau. O que é isso?